Uma bata que sobrava por aqui. Mas isso foi há quanto tempo? Há uns 10 anos. Ou seja, foi lá, foi ao hospital, e que hospital é que foi? Foi na Cufre. Na Cufre? Na Cufre. Particularmente, não estou associado. Então, eu lá, sim senhor. Isso já foi há uns anos então? Há uns 10 anos. Há uns 10 anos. Olha, vista esta bata, e eram umas coisas em plástico, como sapatinhas itas. E pronto, o senhor, eu estava a bater. E eu disse, diz-me todo, sim, sim. E depois dão aquelas batas, não é? É, uma batazinha que era por aqui, não era uma bata grande. Sim, era daqueles caninos. Como é que é isso? Eu coloquei, assim, pá, isto é engenho. Eu dei um bocado meio em fuleira. Mas estava sendo desesperado. Mas quer dizer, para tirar um sinal aqui na cara, estavam a tirar a roupa toda? Digo assim, mas não desespero, porque eu só venho tirar isto. Ah, tudo nu, tudo nu. Estou nu, estive aquilo. E eu disse, isto nem sequer me está para o resto, pá. Fica aqui um pouco mais com a cintura. Pronto, vem lá, levou-me pela mão. Pronto, foi lá. Sentei-me, vá à médica. E digo assim para a médica. Senhor doutor, desculpe lá uma coisa. Mas eu posso tirar este sinal? Tem que estar tudo nu. É, eu preciso vir tudo nu, pá. É, sim, senhora. Não é para vocês verem qualquer coisa. Não, eu estou farto de ver isso, dizia ela. Não, é por causa das infecções. A roupa pode ter bactérias, é isso? É, é capaz de ser, não sei. É por causa das infecções, dizia ela. Pronto, ela queimou, queimou esta coisa. Com azoto, não é? É. Azoto líquido, é uma petijazinha. Não sei como é que foi. Antigamente, não é nesse tempo, quando eles estavam a fazer as ferrolias para os cavalos, não sei lá, aquela queimada, uns 400 quilômetros, não é? Queimou aqui, ficou despachado também. Ah, vai, sabe, sim. E ela, você pensou, ela quer-me ver todo mundo. Mas uma vez em Santa Maria, não, você não quer ver. Uma vez em Santa Maria, antigamente comia muito. Tinha a vaidade de comer muito, a malta, pagava só para viver comer. Comia, 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 comia. Uma vez, então, comia tanto. Cheguei a uma altura, é pá, começou-me a doer aqui. Uma dor, uma dor, uma dor, uma dor, não é? Veio o médico a casa, pá, senti. Ah, eu senti aqui já de urgência, tem que se chamar já uma ambulância. Porque isso é, é, como é que se chama? Apêndice. Assim que se chama, pá, e o gajo escreveu logo lá no papel e está tudo, pá. A dor de um apêndice. A dor de um apêndice. Ainda não ouvia telemóveis, só ouvia o telefone fixo, não é? Bem, bem, fui para o hospital. O gajo lá foi, o telefone, o telefone, o telefone, a ver assim, o senhor. Ah, em, a sala das operações com urgência. Bem, vem dois indivíduos, e eu venho também, todo nu, só com uma batinha, em cima, está a ver se é? Bem, lá, deitado na, na, no carrinho. na maca, no carrinho, de repente, dá-me uma vontade, é para baixo e por cima, dá-me uma vontade, eu tenho que ir à casa de banho, só faço já aqui, é por cima e para baixo, eu vou a vontade, eu deixo que levaram, e levaram-me para uma casa de banho, engraçado, a casa de banho das portas era tipo o boi, sabe, aquela, era para ali, era para aqui, mas depois, parece que fiquei bem, fiquei aliviado, então, amigo, como é que isto está, está aí bem, é só mais um bocadinho, e é só, estou bem, isto não é nada a pena, estou bem, 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 estes gajos agora vão-me lá, vou parar, agora como é que eu estou bem, como é que eu estou bem? Já não sentia a dor, não é? Não, estava bom, estava normal, isto, eu venho assim, venho assim à porta da casa de banho e vejo os dois enfermeiros, mais um outro indivíduo qualquer a conversar, digo assim, epa, eu pirava-me já daqui, pirava-me como outro, estou todo duro, mas olho assim e digo assim, epa, a porta é ali, e eu agarrava-me um pouco atrás, outro à frente, e tive a sorte de chegar à coisa, de chegar à porta, de dar um táxi a tirar o... E então, bem, apanhei o táxi, levo-me um topinho de nós, e então, cheguei aqui, a minha sogra ainda era viva, vinha correndo e disse ao táxi, rapaz, espere aí que venha aqui uma senhora pagar-lhe, o primeiro, o táxi, quando eu vi uma senhora que eu estava, disse, este galho vai vir, e disse, epa, até lhe contei, o meu caminho, disse a minha sogra, olha lá, vá-lhe pagar o táxi, o que é que estás aqui a fazer, e tal, então, a Suzete, a minha mulher, está lá, disse, então, olha, a gente agora, ela tem que procedar cá para casa, porque não havia comunicações, não é, e depois eu digo para ela, vim para cima, e então, ah, tá bom, o táxi, e depois eu disse, a roupa ficou lá toda, não é, nunca mais me ligou, entretanto, passou-se um tempo, a minha mulher telefonou, oi, a gente não sabe nada dele, ninguém me sabe dizer nada, eu sei o que isso, olha, vem-te embora, vem-te embora para cima, que eu já estou em casa, ah, já, já, já... Mas o apêndice não era apêndice, então, era só dor de barriga, de ter comido um... Eu comia 3, 4 francos, pai, e mais uns ricos, e mais não sei o quê, a volta pagava toda, por ver, comia, comia, tem alguma coisa, olha, era meu amor, era um amor bom dia mesmo.